Uma situação particular, que é interessante, é verificar o que acontece se eu escrever essa equação, tá, nas direções principais de inércia. Por quê? Eu tô impondo ali que o tensor é diagonal? Não, o tensor é uma, pode ser uma tricheia, tá, não sei, não sei se você tá girando em uma direção principal, esse movimento tá em uma direção principal. Uma situação particular, tá, é quando eu tô numa direção principal de inércia, tá, se eu tiver numa direção principal de inércia, e vou falar que o ponto A é igual ao centro de massa. Particularizei bem, falei que o ponto A é igual ao centro de massa, tá, e estou numa direção principal de inércia. Ou seja, nessa situação, o tensor de inércia em torno do centro de massa vai ser o quê? representado em uma base BD. Vai ser quem? Vai ser uma matriz diagonal. Vou falar que essas direções principais de inércia são os eixos 1, 2 e 3. 0, 0, 0, 0, 0, 0. E a velocidade angular é quem? A velocidade angular do corpo, nessa situação, vai ser igual da base, que vai ser igual a quem? Bem, três componentes. Ômega 1, ômega 2 e ômega 3. Ou seja, nessa situação, como é que fica a equação ali? Eu tenho que torque agindo em torno do ponto A, nessa base BD, vai ser um torque na direção 1, um torque na direção 2 e um torque na direção 3. Um torque na direção 3. 1, 2, 3 são as direções principais de inércia. Está em algum eixo aqui, ó. Se o corpo é simétrico, é facinho reconhecer quem são as direções para o país de inércia. Se o corpo não é simétrico, eu tenho que fazer um problema de alto valor e alto vetor para encontrar quem são esses eixos, um problema de alto vetor e alto valor, e transformar esse cara aqui, igual a aula que a gente fez na quinta-feira. Bem, feito isso, então eu tenho quem? Eu tenho que torque, assim, esta equação fica torque em torno do ponto A, é igual a tensor de inércia em relação ao centro de massa. Bom, eu não vou colocar a base aqui, eu sei que eu estou na base solidária às direções para o país de inércia. multiplicado pela taxa de variação da velocidade angular do corpo na base móvel, mais quem? Ômega, produto vetorial tensor, opa, ômega, mais, esse termo aqui vai ser zero, né? Se o ponto A é igual ao centro de massa, esse termo aqui é zero. Dá isso aqui. Estou vendo claramente que eu tenho variação da amplitude do momento angular e variação da direção do momento angular. Isso aqui, ó, da origem ao torque giroscópico, são alguns efeitos que eu vou mostrar numa aula separada, numa aula só para ver isso aqui. Vou fazer essas contas agora com esses valores aqui, ó. Ó, o tensor de inércia, taxa de variação da velocidade angular do corpo, isso é quem? Isso é I100, I200, I3, multiplicado por ômega ponto 1, ômega ponto 2, e ômega ponto 3. Isso é igual, então, a I1, ômega ponto 1, I2, ômega ponto 2, e 3, ômega ponto 3. Tá? Calculei essa parcela. Vou calcular agora essa outra parcela aqui. Ômega, produto vetorial, e centro de massa aqui, né? Ômega. Tá? Então, vou fazer determinante, vou falar aqui que é um ID, JD, JD, que corresponde às direções principais de inércia, tá? Ômega 1, ômega 2 e ômega 3, tá? Ômega 1, ômega 2 e ômega 3, e 1 ômega 1 e 2 ômega 2 e 3 ômega 3. Então, fazendo aquela conta, eu chego, então, que ó, acompanha comigo, e 3, ômega 2, ômega 3, né? E 1 ômega 1, e 1 ômega 1, ômega 3, né? E 1 ômega 1, ômega 3, né? E 2 ômega 2, ômega 1, né? Menos e 1 ômega 1, ômega 2, né? Menos e 2 ômega 2, ômega 3, e 3 ômega 1, ômega 3. Assim, terei três equações, tá? Três equações. Vou ter que torque na direção principal 1, será momento de inércia de massa na direção 1 multiplicado por ômega ponto 1, tá? Menos e 2, menos e 3, tá? Ômega 2, ômega 3. Torque na direção principal 2, então, na direção principal 2, é e 2 ômega ponto 2, menos e 3, menos e 1, ômega 1, ômega 3. Torque na direção principal 3, é o tensor, o momento de inércia de massa na direção 3, ômega ponto 3, menos e 1, menos e 2, ômega 2, ômega 1, tá? Essas aqui são conhecidas, são as conhecidas equações de Euler, do momento de giro de um corpo rígido. o que que eu tô vendo aqui? Eu tô vendo um corpo rígido no espaço, eu tô vendo um corpo rígido no espaço euclidiano aqui, tá? Tô vendo um centro de massa, tenho um sistema aqui de coordenadas 1, 2, 3, que são as direções principais de inércia, e nessas direções principais de inércia, eu tenho as respectivas velocidades angulares e as somas de de torque agindo, tá? De torque agindo, e a distribuição de inércia. É um problema de orientação, tá? Tô vendo um problema de orientação, tá? Você sabe quem é o ômega, o ômega? Não, o ômega é implógnito. Eu não sei quem é velocidade angular, o ômega são as velocidades instantâneas em torno das direções principais de inércia. Essa equação, dá pra gente simplificar ela de várias formas. Eu posso falar, por exemplo, que o sistema tá girando com velocidades angulares constantes. Fizeram isso aqui. Posso falar que ele tá girando com o ômega 1 muito maior do que o ômega 2 e o ômega 3. Posso simplificar. Posso ver várias situações particulares. Não vou fazer isso num momento, tá? Então, isso aqui é um caso particular daquelas equações gerais que eu coloquei ali antes, tá? A equação geral a gente vai usar durante mais tempo. Na verdade, se você for esperto, você vai ver que todos os exercícios que a gente faz aqui em aula, eu consigo escrever pura e simplesmente usando direto esta equação. Eu não gosto de fazer isso. Por quê? Quando você decora essa expressão e fica toda hora usando só ela. Então, é melhor toda hora você trabalhar e você sentir que quando você faz soma de torque, você tá igualando com a taxa de variação do momento angular. A taxa de variação do momento angular tem duas parcelas. O que varia em amplitude e o que varia em direção. Tá? Olha só. Sabe o que é isso aqui? O efeito tiloscópico. Ou seja, o efeito tiloscópico tem que ter variação de direção. Quando tem variação de direção, tem o que? Uma diferença de inércia. As equações de Euler são equações diferenciais, ordinárias, não lineares. E é um sistema de primeira ordem. São equações diferenciais de primeira ordem. Tem solução analítica? Até tem. Dá pra obter em alguns casos soluções analíticas por quadraturas e tudo mais. A maioria das vezes a gente vai tentar resolver isso aqui de forma numérica usando, por exemplo, a integração via runjicuta. Só que aqui tem um problema. O ômega você vai ter aqui no estado angular do corpo se você resolver essas equações. Só que você tem a orientação do corpo? Se você tem a orientação do corpo, o que você precisaria ter? os ângulos que esses eixos estão fazendo com quem? Com o sistema inercial. Senão você não sabe. Se isso aqui é um satélite, se é um míssil, se é um avião, como é que você sabe a posição que ele está no espaço? Você sabe que se eu der esses torques com a distribuição de massa que ele tem, o movimento que ele vai fazer é isso aqui. É isso que você sabe. Mas você não sabe ver a orientação dele do jeito que está aqui. Você tem o sentimento se eu resolver você vai ter o ômega com a velocidade angular instantânea. Para isso, eu preciso fazer um problema de cinemática inversa. Ou seja, a partir do ômega obter quem é? Teta, si, fi, que são os ângulos de Euler. Ou fazer cinemática inversa usando quaternos, por exemplo. Dá para você substituir aqui porque o ômega você pode parametrizar em função de si em função de teta e em função de fi. Isso aqui são os ângulos de Euler. Você consegue fazer isso. Você vai ter uma expressão para a velocidade angular do corpo. Uma expressão grande. Se você voltar no caderno quando a gente fez os ângulos de Euler, você vai ver que lá eu calculei a velocidade angular de sombra de referência e de base. Se você pegar aquela velocidade angular e substituir aqui, aí as equações ficam de segunda ordem. que vai aparecer teta 2 pontos, psi 2 pontos, fi 2 pontos. E, quando você isolar teta ponto, fi ponto, psi ponto, invariavelmente vai aparecer o quê? Dividido por seno de teta, dividido por cosseno de teta. O que acontece quando você passar no zero, no 90? O que vai acontecer com as equações? Um fenômeno chamado gimbal lock. Ele trava. Não consegue resolver. Problema de singularidade. perfeito. Se isso aqui for pequenos deslocamentos e você estiver fora das regiões de... Agora, se isso for um míssil, um satélite, alguma coisa que vai ter grandes deslocamentos, ou mesmo um robô, isso vai passar em regiões de singularidade. Tá? E aí, você não consegue resolver as suas equações. eu vou voltar nesse problema lá na frente. Tá? Eu vou voltar nesse problema lá na frente e vou resolver esse problema numericamente, vou substituir o ômega aqui, eu vou resolver essas equações para estudar o movimento de um pião. Vou pegar um pião simétrico e vou resolver as equações, ou seja, dou um torque num eixo de simetria do pião, soltei o pião e eu vou resolver as equações de movimento do pião. E vou parametrizar com ângulos de óleo para a gente ver o que que acontece. E lá na frente eu falo como que eu faço essa parametrização, como que eu faço a cinemática inversa usando, por exemplo, quaternos. Tá? Usando quaternos. Certo? Mas é um caso particular. Na maioria das aplicações eu vou usar aquela outra expressão. Somatório de torques igual a taxa de variação do momento angular e taxa de variação do momento angular são duas parcelas. Momento angular taxa de variação de amplitude e toque de variação de direção.